Então, pessoal, boa tarde. Saindo aqui lá de dentro do Jardim Botânico, encontrei esse lugar aqui, ó, lindíssimo, maravilhoso. Tenho que mostrar pra vocês. É uma galeria. Já apaixonei, então tem que compartilhar, não é isso? Uns vasos lindos, muitas plantas e vamos ver do que se trata. Eu já vi aqui, entrei pro lado contrário, sabe? Mas é a galeria das quatro estações. Entrei pela saída. Esse jardim é um passeio sensorial e afetivo pelas quatro estações do ano. A cada canteiro, o visitante é convidado a experimentar, por meio das cores, formas e texturas das plantas, a atmosfera que sintetiza cada estação. Então, aqui, ó, olha lá. Cheguei na saída, sabe? Mas vamos lá. Retornei aqui pra mostrar pra vocês cada canto. Primeiro, eu já vi aqui que eles dividiram por estação, né? Já ficou dizendo lá que eram as quatro estações, já dividiram as plantas por estações. E eu achei maravilhoso essa... Olha só, a forma que colocaram essas trepadeiras aqui. Tudo é muito encantador, sabe, gente? E eu precisei tirar o som, o ambiente, porque tinha uma musiquinha aqui ao fundo, né? E aí a gente já se encanta por esse ventinho maravilhoso, essas hortências. E tem, olha, uma exposição de bromélias. Na verdade, a exposição é de fotos e algumas explicações sobre as bromélias brasileiras. Então, no meu foco não vai ser mostrar as bromélias ali, elencadas nesses cartazes, não, tá? É mais aqui mesmo, ó. A gente vê essas lindezinhas aqui. É, assim, uma observação que eu não encontrei o nome de cada planta. Seria bom, né, se a gente encontrasse a identificação de cada planta. Esse lado aqui é o jardim de inverno, tá? Como o jardim de inverno. Mas a gente vai apreciar a si mesmo. Algumas coisas que eu conheço eu falo pra vocês, né? Outras, vocês conhecem até mais que eu. Ali atrás eu acho que é a moreia. Aqui eu não sei se é barba de serpente, mas eu falo que é parente do clorofito. Pra mim é tudo parecidinho. E o clorofito foi a primeira que eu conheci e identifiquei o nome. Olha as bromélias. Vou dar uma pincelada de vez em quando lá em cima pra vocês, tá? Essa plantinha aqui, ó, lá no Quintal da Leide, eu vi um montão dela também. Maravilhosa, né? Olha como estão lindas as pinturas das bromélias. O céu tá maravilhoso. Gente, aqui tudo tá lindo. Seria bom que vocês pudessem estar comigo aqui. E assim, seria bom o cheiro também. Por exemplo, aqui, ó, nós não temos lavanda agora, tá vendo? Elas não estão floridas. Então, a apreciação aqui de cada canteiro é mais pelo colorido. Tem uma musiquinha ambiente bem agradável, né? Que estimula aí os sentidos. Mas seria bom também ter... Olha que linda! Ter odor, né? Se a gente tivesse algum cheiro... Olha, gente! Essa eu tenho que mostrar. Miriam, eu vim aqui encontrar umas bromélias com o meu nome. É porque quem é que descobriu ou registrou sobre a patente, né? Patenteou a descoberta, é que recebe o nome. Olha, esse que eu vim mostrando pra vocês é o jardim de inverno. Aqui tem as dracenas. Essa aqui é uma dracena, né? Ela é muito comum. Tem as lavandas, vocês viram as hortências. Então, esse canto todo aqui que eu mostrei, ó, é o jardim de inverno. Tá identificado como as plantas de inverno. Nesses vasos, os vasos estão distribuídos. Olha que lindeza! Tem plantas diversas. Então, os vasos não estão dentro das estações, tá? Vamos ver que estação é essa daqui agora, ó. Esse coração magoado, é coração magoado? Outono. Olha que cor! Que cor incrível! E o sol dando essa luz, né? Refletindo assim, acentuando a cor das plantas. Aqui é o abacaxi roxo. Esse aqui é o trevinho, né? Deu pra perceber que no outono são bem coloridos. Até aquele mato. Fica bonito, né? Olha lá. Ao fundo, a estrutura do Jardim Botânico. Já entrei, já fiz um videozinho lá. Aqui os... Qual que é essa, gente? Eu ia falar que é cróton. Não é cróton. Esqueci qual que é essa. Mas olha que lindeza. Então, o Jardim de Outono é bem colorido, né? Cores marcantes. Aqui os vasos que eu disse, ó. Bem diversificado, tá vendo? Eu estou muito apaixonada nisso aqui. Olha que florzinha linda dessa trepadeira que eu não sei identificar qual é essa florzinha. Mas é maravilhosa. Mas é maravilhosa. Mais vasos. E eu dei sorte que tem pouca gente aqui transitando. Se não fosse a questão do som ambiente, eu poderia aproveitar o próprio som do local, né? Do ambiente. Mas a musiquinha aqui, verão. No verão, a gente já começa a encontrar os camarão. Esse é o camarão amarelo. Também tem bastante cor. E olha, folhagens. Eu não sei se essas folhagens desse tamanho, elas toleram sol. Porque verão a gente lembra de sol. Apesar de que somos um país tropical. Agora, essa planta aqui, gente, eu me encantei. Eu acho que eu nunca vi dessa florzinha laranja. Daqui a pouco eu vou mostrar mais pra vocês. Essa aqui eu já vi em outro canto. Uma delicadeza, essa florzinha amarelinha. Esse aqui eu acho que é aquele jasmin, né? Jasmine manga, não sei se falam. Mas dá umas arvorezinhas, ó. E embaixo, essa forração lindíssima. Bem densa. E olha aqui, olha. Parece até que tá lá no meio do mato. Olha que lindeza. Se eu não tivesse um olhar mais apurado, eu não conseguia ver essa belezinha aqui. E olha ela aberta, gente. Eu achando que eu já tinha visto maravilhas dela fechada. A florzinha aberta é mais incrível ainda. Ali fora, eu vi que são... Vão se tornar muitas, né? Mas são mudas de hortência rosinha. Aqui, os... Eu acho que é tágetes. No fundo ali também, é aquela cor bonita, ó. Aqui são os tágetes. Ou tagetes, né? Essa eu não sei a identificação. Também é uma florzinha bem delicada. E agora, enfim, os crótons. Eu acho que essa variedade de cróton... Ai, vem notificação logo agora. Olha que delicadeza. Que linda essa daqui. Essa eu não conheço também, não. A variedade de cróton eu acho incrível. E finalizando, as bromélias. Eu não sei se essas bromélias são exatamente pro verão, né? Mas estão aqui no lado do verão. Na primavera. Primavera. Vou mostrar pra vocês as belezinhas da primavera. E é engraçado que quando a gente começa a gostar de plantas, se envolver, você percebe mais, né? Você aprende mais. Olha os coleus. E você percebe mais. Quando você não tem aquela dedicação, você não... Um monte de coisa te passa despercebida. As palmeirinhas. Se eu viesse aqui nessa mesma galeria há uns sete anos atrás, eu ia achar tudo lindo. Mas tudo seria uma imagem só. Porque eu não tinha esse interesse por planta. Olha aquele vermelho ali no fundo. É o coração magoado, eu acho. Aquele mesmo que eu achei no outro jardim. No jardim de outono. E a delicadeza dessa flor. E aí eu tenho certeza que muita gente passa aqui também e consegue ver o conjunto. Porque não tem como ninguém dizer que não é bonito passar num lugar desse, né? Olha aí. E apreciar. Mas não sabe te informar. Às vezes nem conseguiu ver a plaquinha de identificação das estações do ano. E que cada tipo de planta, ela tem a sua beleza mais apreciada ou exposta em determinada estação. Mas depois que a gente começa a gostar, aí a gente tem a fina esse olhar, a pura esse olhar. Ali atrás tinha uma... Olha que bonito. Esse colorido. Eu acho que é fitônia ou parente da fitônia. Eu confundo muito essas daqui. Essa daqui eu não sei, gente. Essa daqui realmente eu nunca vi. Não conheço. Imito um pouco a dália, mas eu acho que não é dália. Ali atrás era a orquídea bambu. Aqui são as eras ou édera. Mas aí então, voltando aí. Aí a gente afina mais o olhar, né? Isso é bom. Faz parte do aprendizado da vida. E você passa a apreciar melhor. Tá bom? Vou encerrar por aqui. Um abraço. Fiquem com Deus.